Estava lá em Deus, ele diz assim, que a minha alma, outra hora estava longe no caminho do céu Mas ele estendeu o suavão e me tirou para o mundo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Eu estou aqui nesta noite para adorar e me tirou o nome de Jesus Cristo Amém. 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 Amém.